A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deferiu uma liminar que suspende 42 ações contra o jornal Gazeta do Povo. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, boa tarde, Erika. Essa suspensão, ela vale até que a ministra Rosa Weber decida se essas ações vão ser julgadas aqui pelo Supremo Tribunal Federal ou então pela Justiça do Paraná. Essas ações foram propostas depois que o jornal publicou uma série de reportagens divulgando os salários do Tribunal de Justiça e também do Ministério Público do Estado. Magistrados e promotores pedem indenizações por danos morais.